E aí pessoal, tô apresentando aqui pra vocês o meu pio de imitar Marreco Marreco ou Paturi, cada região conhece por um nome né Aqui na minha região é Paturi, mas tem lugar aí que conhece como Marreco Então eu comecei a vender no Mercado Livre agora esses pios aqui 20 reais cada Às vezes a pessoa olha lá e fica meio assim porque não vê reputação nenhuma Mas é que eu nunca vendi nada lá, minha primeira venda, tô vendendo esses pios aqui Porque o pessoal aqui da minha região gosta muito desses pios Aí resolvi colocar pra vender, ele é de metal Eu vejo de madeira que o pessoal faz aí que diz que tem que puxar o ar pra dentro Esse meu aqui tanto faz, você pode puxar ou soprar Às vezes puxar o ar pra dentro não é muito bom porque vai muita impureza né pro pulmão E soprando mesmo, mas tanto faz, você que escolhe Ele imita o Paturi, Marreco e Mutum também Não sei se é porque todo mundo, quem conhece o Mutum aí Eu vou fazer uma apresentaçãozinha pra vocês verem Começar com o Paturi, eu vou começar soprando pra fora Agora eu vou puxar o ar Fica puxando, fica um pouquinho mais agudo né Pra fora já fica menos Então é isso, e pra imitar o Mutum aqui ó Beleza? Então é isso Se alguém quiser endereçar Tá aí o pio Um piozinho muito bom, feito de alumínio Beleza? Então é isso aí Também caso se alguém quiser Achar Quiser que eu faça Faz de Tipo assim, os dois lados mesmo tamanho Tipo pra você ou pôr a boca aqui ou pôr aqui do lado de cá A gente faz também Esse aqui eu fiz tipo Pra um amigo que pediu Fiz dessa forma aqui Ele pediu Acho mais bonito assim Um lado de pôr a boca menor E o outro lado maior Mas a gente faz também Tudo mesmo tamanho As duas bocas do mesmo tamanho Beleza? Valeu Até mais Obrigado Obrigado